Salve Terráqueos, aqui quem fala é Thiago Lima e sejam todos muito bem-vindos ao Legor do Games. Bom pessoal, nesse vídeo de hoje, como eu já venho dizendo em algumas lives aí, eu tô com uma parceria com o ZingZem, que foi o criador e desenvolvedor do Preston Tools, aquela ferramenta que todo mundo já conhece, sabe que tem as bandeirinhas que ajudam todo mundo, beleza? Pra quem não conhece, eu tenho um vídeo já feito sobre o Preston Tools e vou fazer outro explicando melhor como instalar tudo, mas esse primeiro já é o suficiente pra você conseguir instalar ele e conseguir configurar ele perfeitamente, beleza? Bom, então nesse vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês essa belezinha aqui, que é a nova versão 2.6 do Preston Tool da ZingZem, beleza? Então bora lá, como vocês podem ver, agora tem essa caixinha aqui no canto, PT Select, que é você escolher que Preston que você quer, tá? Então, como eu disse já, eu vim trabalhando já faz um mês com o Zing, a gente veio conversando sobre coisas que a gente pode estar fazendo pra trazer, pra melhorar o Preston Tool pra galera do BPT. Então, a primeira coisa que a gente fez foi colocar essa caixinha aqui com a opção de você mudar pro BPT, que vai automaticamente traduzir todo o Preston Tools pro português, beleza? Essa tradução foi feita por mim, tem algumas coisas que essa versão que eu tô aqui não é a versão final que tá saindo pra vocês, que já tá disponível. Detalhe, link do download na descrição do vídeo, beleza? Então, esses erroszinhos aqui que tem aqui, tem mais algumas coisas que estão em inglês, tá? Já foi traduzido pro português, tá? A versão quando sair, vai sair ela zeradinha em português, totalmente traduzida, beleza? Além disso, da tradução que é o principal dessa nova versão, né? A gente tem uma correção de milhares de bugs aí que tinham bug que ficava dando erro quando você entrava, ficava no image, ficava dando erro de textura, foi tudo corrigido. Teve mais algumas adicionais, tá? Que tá aqui em ajustes, tá? Com os efeitos. Os efeitos aqui, por exemplo, o monstro fantasma, aquele que deixa os bichos invisíveis pra conseguir aumentar e bastante o número de FPS foi corrigido. Então, pra quem tem PC fraco, essa é uma opção agora que deve muito ser usada, vai te ajudar demais e desligar todos os efeitos de skill dos bosses, tá? Então, pode ficar tranquilo que você fazendo isso aqui, se o PC não rodava, tinha lag, vai melhorar muito a qualidade do seu gameplay, beleza? Então, galera, é isso, beleza? Tá aqui, como vocês podem ver, essa aqui não é a versão final, então essa parte também não tá traduzida, mas na versão final já vai pra vocês tudo traduzidinho, tudo bonitinho, beleza? Então, é o seguinte, eu peço que vocês, por favor, se inscrevam no canal, tá? Ative o sininho de notificação, porque agora este canal é parceiro do Priston Tool, então sempre que tiver atualização, quando mudar alguma coisa, a gente vai tá jogando aqui no canal direto, beleza? E outra coisa que eu quero também, a pedido do Zinza, eu já tinha pensado nisso também, a gente quer melhorar o Priston Tool pra galera. Então, qualquer um que tiver um feedback de, ah, isso aqui tá bugado, ou se não, ah, eu acho que isso aqui seria uma ideia interessante pra tá colocando na próxima versão. Então, por favor, eu vou colocar um e-mail aqui embaixo na descrição, vai ser um e-mail que eu criei aqui somente pra isso, só pra a gente conseguir melhorar o Priston Tool, beleza? Então, eu vou deixar o e-mail na descrição, se tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, manda no e-mail que tá aqui embaixo, vou colocar lá em sugestões e o e-mail, beleza galera? Pô, pessoal, além disso daí, uma das novidades aqui também são esses botões pra trocar todos os ícones da página de uma vez só. Então, se eu clicar on aqui, vai ficar tudo on, se eu clicar off, vai ficar tudo off, e se eu dar reset, ele deixa tudo como vem de fábrica aqui o jogo, beleza? Bom, galera, e em breve vai rolar uma live onde o Matthew, o Zinzan, ele vai tá lá comigo respondendo todas as questões, dúvidas e ouvindo todas as sugestões para as próximas versões do Priston Tool. Bom, galera, eu quero mostrar uma novidade que é exclusiva do canal no Priston Tool, beleza? Que tem um Eastern Egg escondido, beleza? Aqui nessa aba inicial de bandeiras aqui, de Sheltons, beleza? Se você clicar em algum desses Sheltons aqui, e detalhe, tem que ser depois de aplicar as modificações, você escolheu o que você quer, tal, aplicou modificações, quer ver? Vou aplicar modificações, vai colocar aqui aplicado, já vai tá funcionando no Priston quando você logar, e aí depois disso, se você clicar aqui no Sheltons, tá? Vai acontecer duas coisas, lá quando você abre, você tem os Sheltons, tem dois Eastern Eggs escondidos, tá? Se você clicar na imagem em cima do Sheltons, tem dois Sheltons aqui, quando você clica, um deles ativa o mini logo do canal dentro do Priston, que vai aparecer do lado da barra de experiência. E o segundo vai instalar a Hood do Legordo, tá? O inventário, a caixinha de Diálogo dos NPCs, tudo com o especial do Legordo, tá? Com o ícone do canal, vamos ver se eu ponho uma assinatura, alguma coisa, porque esse daqui, na verdade, a segunda parte do Hood, ela ainda não foi feita, tá? Eu tô fazendo ela ainda, eu tô fazendo arte gráfica pra jogar pro Zim, mas se você ativar ela agora, se você achar esse Easter Egg agora, ele muda pra configuração atual que eu estou usando, que é o Hood Black, com as alterações de HP, da barra de HP, MP que eu tô usando, beleza? Bom, galera, e pra cinco primeiras pessoas que conseguirem achar esse Easter Egg dentro do Priston Tool, tira uma screenshot provando que você conseguiu ou com o mini logo ou com a Hood Black e envia nesse e-mail que eu coloquei aqui embaixo na descrição, tá? Eu vou tá mandando pra vocês uma poção de 100% de um dia, só pra cinco primeiras pessoas que acharem, hein? Então, galera, não se esqueça, pra ficar sabendo quando vai rolar a live, pra ficar sabendo das novas atualizações que vão rolar no futuro do Priston Tool, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação e, galera, se for possível, deixa o like aí pra esse vídeo chegar pra muita gente e poder ajudar muito mais pessoas. Valeu, galera, então é isso, um forte abraço e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri